Olá galera, beleza? Eu sou Afnerdorf e vamos continuando com a série de God of War. Bom, foi aqui mesmo que eu tinha encerrado. Essa minha HP aqui não tá muito boa não. Eu não vou riscar não, meu. Eu vou dar um dano desse de um arco, meu. Uma paulada de arco. Que isso, cara. Mais dano que espada. Vai de sacanagem, né? Exageros, hein? E agora eu quero ver onde é que eu vou ir. Meu Deus, mano. Troço trollador da porra. Pô, tem que ser muito rápido ali. Ali tá doido, cara. É ali, ali eu tenho. Opa, fechou aqui, mano. Bora pro nível 5. Máximo. Vou começar a investir agora nisso aqui, ó. Uh, o máximo, mano. O negócio tá bom aqui, meu. Aqui. Uff. 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 Tchau, tchau. Ah, cara, que merda. Esse kit tinha que ser mais forte agora. Tô vendo diferença. Ah, ficou top agora essas armas. Acho que aqui tem alguma coisa. Uh, era só o titã, mano. Aqui mesmo. Ah, segunda musiquei. Falta só mais uma. Falta só mais uma. Ah, é a mesma coisa que nada, troço. Ah, que droga. Esse bicho aqui é bugado pra agarrar ele, mano. Ah, que saco, cara, esse inimigo aqui, meu. O cara aperta a bolinha, ele não... Não pega ele. Não pega ele. Oh, miserável. Ah, finalmente Que trava o jogo Mas depois que eu deixar nível 2 isso aqui vai ficar top Por isso aqui vai longe o impacto Por essa parte que dá uma pesada no emulador Espartanos Essas estátuas aqui tem bastante orbes Está perdido também o negócio dali E acho que vai ter inimigo na volta Está ali Ué Será que esse negócio vai me esmagar aqui? Vou ficar aqui para ver Não sei o que eu tenho que fazer aqui não Vou aqui primeiro Acho que eu tenho que ir mais caro aí Essa parte que é o inferno mano Let me out Please show mercy Let me out Ah, é foda Acabou essa merda Bem outro Vou fazer um esquema aqui Parece que deu certo, hein Não, não está naquela sala Não está naquela sala Não, não está naquela sala É, credo a gente que tá chumas por Não sei se é agora que eu vou aprender o poder de mergulhar. O que é que tem aqui primeiro? Baú de vida. Tridente do Poseidon. Agora sim, agora eu posso mergulhar. Bacana. Acho que a expansão da vida está no máximo já. Acho que só tem mais uma lá quando eu tenho que usar aquelas chave musica. Da hora. Eita, né? Que merda, cara. Tá louco, cara. Que cambada da porra, meu. Bem certinho. Ah, nunca consigo dar a porra do terceiro combo. Ah, que merda. Ah, que pobreza, meu, esse baú. Puta merda. Ah, quase, meu. Falta só 300. Bom, galera, vou encerrar aqui mesmo mais uma parte da série de God of War. Muito obrigado a todos e falou. Tchau. Tchau.